A condição característica de todas as regiões, ou maior necessidade de regiões, ou mais mais, outra vez. Olha, urgente, creche. Muita criança, muitos pais de família, muitas mães não podem trabalhar e tem criança para cuidar. Creche. Direito do nascimento, da perpetuação da espécie sagrada. E é constitucional o direito à crédito. Há uma irresponsabilidade muito grande do governo municipal. A mãezinha, 22, com 3 anos, 3, 5, sai para trabalhar, deixou o irmãozinho mais velho, de 6, 8 anos, para cuidar do outro, 3, 4. É gravíssimo, é inconstitucional. Transporte, então, gente. Transporte, é grave. Vamos fazer ali, aqui, vim aqui, vim aqui. Uma sugestão. Vamos fazer um levantamento daqueles, porque um homem que trabalha, um exemplo, a pessoa na leste, trabalha próximo ao Parque Dom Pedro, tem 3, 4 filhos, 2 salários mínimos, você vai ter um pássaro. Então, desta região, todos os dias, principalmente em períodos bico, horário de bico, vai sair de xizores, cidade de Tiradentes, ou Aricanduba, sei lá, até o Parque Dom Pedro. Pássaro, faz gratuito, faz de beleza. Quantos vão chegar ao Parque Dom Pedro? O transporte, o direito desse pessoal. A guarda metropolitana é fachada. Guarda o tempo. O pessoal, Cracolândia, Cracolândia. Dá uma olhada aqui nas praças e jardins. Onde estão, com todo respeito, os coitadinhos marginalizados, que são, que chamam de Inóia? Ou nas praças e jardins. E a de atuação da guarda metropolitana? Onde estão os postos avançados da guarda metropolitana? Onde estão? Cracolândia. E a Cracolândia é internacional. É manjada em todo o exterior, no exterior. Vai virar filme a Cracolândia. Tá, o cara sai da Cracolândia, menino, onde vai? Vem pra região. Esses andairos. A beira das marginais, sabe? Você vê o molecada cheirando um crack debaixo do viaduto. Então, o problema é só com a Cracolândia, porque já é na região central. Cracolândia chegou no mundo. Então, é legal, eles chegavam com a Cracolândia. Tá no mundo? Todo mundo sabe. Fachada. A questão da Cracolândia tem que ser em toda a cidade de São Paulo. Praça, Jair. Copa do Mundo, meu Edson. Meu bom. Você viu? Copa do Mundo é depois da Copa do Mundo. É agora. Agora, muita gente comprou um pedacinho de terra. Tá sendo vítima de especulações imobiliárias. Tá vendendo de graça. Tá sendo enrolado. Naquelas áreas da Quera, próximo a Arturo Alvinho. Agora que o negócio tá complicado. É agora que estão tomando os terrenos dos coitadinhos ali. É agora. Depois a Copa vai piorar. Tem que ter um compromisso. Agora e depois. Bem antes da Copa. Valorizar a liberdade. Tem aquelas propriedades. Não pode vender. Cuidado, meu senhor. Isso, isso, isso. Então, a questão da Copa do Mundo é muito séria, hein? Brasil voltado pro mundo. Ronaldinho, etc. Mas já imaginou. Foi tudo legal a Copa do Mundo. A inauguração de Taquera. Pô. Divino e maravilhoso. Olha dois, três quilômetros. A direita, a esquerda, a oeste, a leste. Depois da Copa do Mundo, tudo isso vai melhorar? É gravíssimo. E o sistema de transporte é uma outra coisa que é muito grave. A prefeitura agora, ela voltou no período de 63, 64, período da Revolução. É coronel agora. É coronel. É isso mesmo? Não, o prefeito é coronel. Sabe por que é coronel? Porque todos nós estamos incapacitados. Todos nós não temos capacidade. Então, volta ao período da Revolução. Coronel. E todos nós, um dia, vamos marcharmos. Eu acho que o prefeito tem que assumir o compromisso com você, com você, com você, com todos, que não tem vagabundo aqui, não. É você, você, que tem que administrar. É você, você, que tem que ocupar este cargo, esta posição. Porque você é fardo. Você é camisa. Você é partido. Coronel. Coronel do Manufi, caceta. Coronel da Revolução. Não, não, não. Depois sim. Não, não. Só, só. Não, deixa eu ver. Se não, meu peito, eu vou te ver. Não, depois só. É, sim, sim. Mas então, coronel, pois ali, num... Vocês trabalharam em RH há muito tempo. Você está no meio do povo. Vocês conhecem a necessidade do partido. Coronel que participou do 111 do Carandiru. Está aí. Que vergonha, hein? Muito bem. Uma outra coisa. A falta de respeito. Nossos santos queridos que entram em óbito. Vamos estar os velórios por aí. Barata, rato, sem segurança. Velório fedido. Não há o mínimo de respeito com os velórios. Quando vocês vão a um velório, Vocês vão a um velório, Se é parente de vocês, Quando chega, Dez e meia, Onze horas da noite, Aquele vizinho, Aquele vizinho falou, Eu preciso ir para casa, Porque eu vou levantar a Joana amanhã. Eu preciso ir para casa, Porque eu vou levantar o Pedro amanhã. Amanhã eu volto. Chega o final do velório, Só está a viúva ali, Insegura. O ladrão chega e leva. Não existe segurança em velório. Estão judiados, Frágeis, São vítimas de roubos. Começa, Vou dizer da zona oeste. Começa aqui, Vai dizer, Não, Lá no quarto do cargo. Lá no quarto do cargo. Não há respeito, Nem com os mortos, Quando a família está fragilizada. E aí, A guarda metropolitana, Meu Deus do céu. É gozado, Chega dezembro, E o projeto de enchentes. É tão organizada a coisa, Que enchente, Porra, Eles tem oito, Nove meses para organizar. É só dezembro, Dezembro, Janeiro, Até dezembro. Os projetos das enchentes. A enchente é por aqui, Mas afeta a Guarnagem, Afeta toda a cidade de São Paulo. A nossa região é a região dormitória. O cara, Coitado, Para ir trabalhar, Ele sofre. Para voltar, Para chegar na casa dele, Ele ainda não mora três horas. Ele fala para a esposa, Boa noite, Amanhã eu volto de novo. Não saiba trabalhar, Por conta do transporte, Das enchentes, Etc. E o filho não teve crédito amanhã. Gente, É uma vergonha. Põe na cabeça, Nós aqui, Da Zona Leste, Zona Azul, Estamos azarados. Tem que encarar isso. Projeto de enchentes. Vamos lá. Vou encerrar. Por favor, Só um programa do governo. Não, Mas é exatamente... Ah, Peraí. Desenvolvimento urbano. Não, Já vou encerrar essa. Desenvolvimento urbano. É uma vergonha. É uma vergonha. Quando a gente fala, Tanta coisa em relação ao desenvolvimento urbano, O equilíbrio ecológico, Etc. Há especulação imobiliária. Comprar o filho, Comprar a avó, Comprar a tia. Ali, Que antes, Antes, Atrás, Aquele coitado, Para construir uma casa, Sofreu, Sofreu, Sofreu. Aí, Inventário, Dá aquela casa, Faz três, Quatro, Cinco sobrados ali. E, Sai as plantas, Tranquilas, Desmembramento, Da subprefeitura. Há uma preocupação muito grande, Em relação a isso. Porque nós estamos, Nós não clareamos, A gravidade que existe. Principalmente nossas. Oh, legal. Sobrado ali, Sobrado ali, Sobrado ali. Legal, Legal. Tudo bem lindinho. Mas aquele sobrado vai morar uma família, Com tantos filhos. Legal. Porque nem escola para esses filhos. Se na região é tudo urbanizado, Não tem espaço público, Para construir uma escola. O desenvolvimento urbano, Se enfreado. Pô, Deixou ali, Deixou ali. Pode ver onde vocês morram, Centenas de sobrado. Bonitinho, Pintadinho. Eu quero saber, Onde essas crianças vão estudar. Eu quero saber, Um hospital de emergência. Olha, Que dá dinheiro. Consultor, Pandas, Etc, Etc, Etc. Se eu falar que é utopia, Utopia minha, Que eu estou, Estou querendo muito. Gente, Sabe por quê? Aquele não tem consulta, Aquele está morrendo. Por quê? Sempre existiu, No Brasil, Um foco, Um foco terrível, Que só filho de rico, Que tem condições, Pode fazer uma faculdade de medicina. Se não tem condições, Não vai fazer uma faculdade de medicina. E eles, Daquele gênio da burguesia, A burguesa, Tudo foi fácil, Como ele vai cuidar daquele coitadinho, Do Aenaste, Que tem da Granada, Do Aenaste. E tem mais, Quantos se formam? Está na hora, Da prefeitura de São Paulo, Tomar vergonha, Colocar, Uma universidade de saúde pública, Eu estou falando, Uma universidade de saúde pública, Começa desde a formação dos médicos, Vai em enfermeiros, Para médicos, E firmar um compromisso com esse pessoal, Vocês formando, Dari quatro, Durante quatro anos, Três anos, Será? Você vai prestar serviço, Para a coletividade. Essa prefeitura, Tem dinheiro, Tem condições. Uma universidade de saúde pública, Área médica, Com várias especialidades, Nós temos condições, Nós temos condições. Táxi é uma vergonha. Quem tem condições, Quer um táxi bonito, Lindão, Quer um velho, Quem não tem condições, Pega um donzinho, Para táxi. Eu acho que isso aí, Tem que se pensar, E padronizar também, Como velório. No mesmo velório, Onde todos os difuntos, Vão virar carcaça, Ou ser um vento cinza, E disseram, Um, Um caixão de luxo, O outro, Um caixão de papelão, Nós aqui em São Paulo, Nem ninguém era para morrer. O cara é humilhado, Até na morte. Porque não padronizar, Esse famigerado serviço funerário. São iguais, São dois seres humanos, Que viveram em situações distintas. Mas morreram, Qual o destino? São de deuses diferentes? Porque um caixão, Nossa senhora, Meu Deus, Meu Deus, E o outro, Um caixão de papelão, Essas coisas, Toda. Outra coisa, Eu, Já há muitos anos, Eu gostaria que, Alguém um dia, Desse, Fazer uma visita, Na minha escola, Que está localizada, Próximo ao choque em Aricanduva, Estou há 25 anos, É uma área que é um buraco, Foi 2400, Caminhões, Que até ele, Tudo, E o sete, 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 Na escola, Muitos anos, Fazer uma escola, Ou, Ou, Até dentro da Incaí, Todas aquelas casinhas, Espremitinhas, Você nem pardal, Você, Cimento, Falei, Meu Deus do céu, Isso aí vai virar, Vai virar uma cingadura, Vai virar uma cingadura, Uma das coisas, Que existe na escola, É isso, É isso, É isso, É isso, É isso, É isso, Arborizei, Toda escola, Cimento, Entraram 10, 12 árvores, Nós plantávamos, Uma vinda, Mas hoje nós temos lá, Umas 30, 50 árvores, E na maioria delas, Frutíferas, E lá, Eu levei o Sabeá, Levei o Bandidi, Levei o João do Barro, O Beja-Fogo, E toda a escola era moralizada, E fora da escola, É uma selva de pedra, Por quê? Já estou ensinando, Você é uma coisa, Eu só queria saber, Se eu não vou botar, Não, Não vou botar, Não vou botar, Não vou botar, Não vou botar, Ah sim, Você está convidado, Você vai ver, Você vai gostar, Vamos sacar a gente, Vai, Volta, Então, Pergunte, Por que, O escritor, Conversar com os, Por lá, Um negócio, Com os agrônicos, Vindo, A agrônia, Na casa, No freio difícil, Uma, Vai viver na casa, Tantos metros de contrato, Na lateral, Tentar uma arruzinha, De acordo com a realidade, Um terreno, Um terreno, Uma árvore que se adapta ao solo, E autorizar esta cidade, É outra coisa, O que vocês, Não, Isso é, Nós sofremos muito aqui em São Paulo, Todos nós, Quem não é de São Paulo, Amo esta São Paulo, Muitos filhos morrem de destino, Adoram esta São Paulo, A semana que vem, Nós vamos fazer 25 anos, Vocês não vêem desfile, Vocês não vêem como é boa nação, Bata a vila nenhuma, E porque a escola municipal, Não comemora, A escola municipal, Não comemora, O aluno da, Escola municipal, Não conhece a história de São Paulo, Eu fui padre de Cheta, Mentira, Foi partida de Miriçá, Primeiro, Não conhece a história da cidade de São Paulo, Ter comemorado 25 de janeiro, Passa batido, E esta cidade, Estou dizendo, Então, É nesse, Gente, Se eu posso falar, É falar, Agradeço a oportunidade, E, Deixa eu só passar, Tchau, 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 Tchau,